E lá vem eles, ó, começaram a gostar do jogo. Cabanhas, dá certo trabalho, se entrou no chão, pediu a falta, o árbitro deu. Paraguai começou a gostar do jogo. Lá vem o Cabanhas, ele é perigoso, pé direito, bateu! Gol! Gol do Paraguai! Sempre ele! Cabanhas, não bateu nem tão bem, a bola desviou na barreira brasileira, matou o Júlio César. Olha só a repetição. Pegou no Elano, pegou no pé do Elano, o Júlio estava na bola certinho, ó. Estava no braço do Júlio agora. Uma tranquila defesa para o Júlio. O Elano botou o pé, ela desviou no pé do Elano. Não deu chance para o Júlio, mas a verdade é que é o quarto gol do Cabanhas. Ele é invocado. Felipe Melo, recupera. Fez lá uma graça, bonito toque para Robinho. Daí para Cacá, agora um só na marcação dele. Vai encarar, vai para cima. Já tem três em cima dele. Kleber, jogou para a área, para Robinho, pequenino no meio dos grandalhões, briga pela bola. Kleber fica com a sobra, tem Cacá. Jogou com o Cacá, puxou para o pé direito, tirou o cruzamento, bateu forte. A sobra brasileira, Daniel Alves. Jogou para a área de novo, olha o Robinho. Gol do Brasil! O Robinho é o nome dele! Número 11, aos 40, quase 41 do primeiro tempo. E o Lúcio dominou a bola e saiu jogando. Se ele levanta a bandeira, eu acho que ele teria que captar e atrasar a saída do Lúcio. Aí o Felipe Melo tocou, chegou, tentou de uma hora, achou esse pé direito, bateu. Vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar! Gol! É do Brasil! Brasil! E o Mar é o nome dele! Camisa número 9, aos 5 minutos do segundo tempo. Tentou um passe de peito, voltou para ele, deu um tapinha na bola com a categoria que tem. E o Robinho foi muito inteligente, porque ele estava impedindo, hein? Eu não sei se ele quis deixar a bola do Nilmar entrar, ou se ele percebeu que estava adiantado. Mas deixou a bola do Nilmar entrar. Dois! Vai no Brasil! Vira que vira o time brasileiro! E aí E aí PETE E aí E aí E aí O que é isso?